Salve, salve, Natal! Fua, Batera! Moço, peço licença Não tenho trabalho nem clã Não tenho trabalho nem clã Eu sou novo aqui, sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, um dia vai ouvir falar de um cara, agora só um zero Não é noticiário de jornal, não é, não é noticiário de jornal, não é, 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 é Sou quase um cara, não tenho cor nem padrinho Nasci no mundo, eu sou sozinho Não tenho peça, não tenho cor É, irmão, abre um pau pra Natal O Natal tira um bom, manda essa torneia junto com esse ídolo Todos os shows foram maravilhosos, cheios de vontade Mas Natal, tudo isso é, um complemento de coração do Rastafel O povo é uma vibe, a música tava presente, né, cara E a parada é o lance, os shows são todos diferentes Todos os shows Desde a gravação do DVD na Rocinha Até hoje, cada show é um show O grande lance é esse, as músicas são as mesmas Mas são executadas de forma diferente E faz com que o show seja um show diferente em cada lugar Esse que é o grande lance Bem-vindo ao mundo maravilhoso do showbiz Era mais sucesso O pai entrou, o cara que gostou O pai entrou, né, o Thiago entrou Ele entrou um pouco Vamos ver se vai colar Olha, filme o Thiandão, filme o Thiandão Vai lá com seu cartão, pô Vai lá com seu cartão É? Tem que fazer funcionar essa parada aí, irmão Que diamante você tá aqui? Que que é? O Claudio tá na parada? O Claudio tem também, mas Rebaixaram meu cartão para latão, irmão Caraca! Pode entrar também. Estamos no ônibus, estamos no Salvador. Parabéns. Até uma festa da fantasia lá. É só uma coisa engraçada. Agora eu vou ir dar uma olhadinha de bombeira. Mas vou disfarçar. Escander as drags. Preciso de conhecer cada drag. Me amarro na terra. Foi o maior carinho mesmo. E eu não quero falar. Peraí, peraí, peraí. Que parada é essa? Vou arrumar meu lugar? Calma, compa! Falcão? Sou eu, Falcão, cara. Prazer, Falcão. Tudo bom? Hoje o show é nosso. É nosso. Que fila da... Toda essa ciência. Baixa tecnologia. Todas as cores escondidas. Na turma e da rotina. Pra gente ver. Por entre os prédios e nós. Enquanto as cores escondidas noIR e da rotina. E um espérito que você vai fazer aqui. É tipo um salão melhor. É só um só. Isso, eu tenho que celebrar. Foi aqui pra gente ver a Ralph. É muito tempo. Foi aqui.